O que é isso? Não fala sério, não é o que eu quero Guarda, 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 guarda Guarda, 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 guarda Guarda, 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 guarda Guarda, 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 guarda Fala sério, não é o que que eu quero Guarda, 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 guarda Fala sério, não é o que eu quero Guarda, guarda, guarda Fala sério, não é o que eu quero Guarda, guarda, guarda Contra a.'s Obrigado.